Como ser feliz? Como uma pessoa pode viver todo o tempo feliz? Algumas pessoas acreditam que é impossível estar todo o tempo feliz, mas eu te digo que é possível sim. Nesse vídeo de hoje é sobre isso que eu vou falar aqui, como você pode ser feliz todo o tempo. Felicidade tem a ver com paz de espírito, bem-estar. Se você pegar todas as filosofias, Napoleão Rio, quem me acompanha sabe que estudo muito e gosto muito, fala de felicidade não com a palavra felicidade, mas ele fala de autoconfiança. E autoconfiança está muito ligado à felicidade, porque quando você é autoconfiante, você está bem com você. Você está em paz. Felicidade não é você estar todo o tempo gritando, achando que estar no pico da motivação é ser feliz. Não. Isso são momentos. Felicidade tem a ver com existência, tem a ver com plenitude, paz de espírito. Para isso, já falei no vídeo passado, você tem que estar em paz, você tem que achar o seu centro, conhecer quem você é. Somente quando você se conhece, você dá passos largos para a felicidade plena. E você pode achar que não, mas existe sim felicidade todo o tempo. Quando você está em paz com você, e para você estar em paz com você, você tem que se conhecer, e você tem que ser autoconfiante. E por que autoconfiante? O que tem a ver autoconfiança com felicidade? Tem a ver o seguinte, quando você é autoconfiante, você não se compara, você não julga, você não critica as pessoas que estão à sua volta. Você só critica alguém, e só julga alguém, porque você não tem autoconfiança o suficiente. Porque se você, e eu não estou falando da autoconfiança, vou fazer um parênteses aqui, de estar bem arrumado, de transparecer algo para as pessoas, Mas por dentro, existia uma insegurança, existia um medo, existia uma ansiedade. Então não adianta eu acreditar, você acreditar que ser autoconfiante está relacionado com a sua imagem. Autoconfiança vem de dentro, uma imagem bonita, estar bem, vem de uma auto-imagem, aquilo que nós mostramos para os outros. Mas a felicidade está relacionada com a autoconfiança, do amor que você tem com você mesmo. Porque, olha só, se você está com raiva, se você está estressado, se você está ansioso, é sinal que você está com ausência de amor. Porque só existe dois sentimentos, amor e medo. E do medo vem a raiva, vem a ansiedade, vem o estresse. Então, na ausência do amor, você sente medo. Então, se você começa hoje a praticar o amor com você, e começa pelo autoconhecimento, você sabendo quem realmente você é, do que você tem medo, o que te deixa ansioso, você começa a praticar o amor com você. E nesse momento, quando você começa a aceitar as suas deficiências, quando você começa a se tornar consciente de medo, de insegurança, do que te deixa com raiva, você começa a praticar o amor. E nesse momento, essa prática de auto-amor, você começa a se tornar autoconfiante. Ser autoconfiante é não depender da opinião dos outros, é não querer agradar todos ao mesmo tempo, é ser você. Inclusive, eu tenho aqui no canal um slogan, é, ser feliz é ser você. Isso é ser feliz. Então, quando você é autoconfiante, você não fica preocupado com o que as outras pessoas vão achar do seu jeito, da sua maneira, Então, descubra hoje, quem é você. Também descubra em que momentos você se sente inseguro, em que momentos você se sente com medo. Talvez você se sinta inseguro, apenas em algumas situações, em falar em público, ou num relacionamento, ou pessoas que você acredita que são mais do que você por status financeiros. Porque é assim, as pessoas ficam se comparando. Hoje nós temos essa era da informação maravilhosa, que é a internet. Mas também é um problema. Porque a mídia, ela mostra, hoje alguém mostra que está viajando aqui, outra pessoa está viajando ali, é um novo carro, é um corpo maravilhoso, é um cabelo assim. E isso faz com que a pessoa se compare. Vai lá para o Facebook olhar lá a vida do vizinho. Pá, mas o vizinho tem uma vida maravilhosa, ele está aproveitando e eu estou aqui. E isso gera ansiedade, isso gera inveja, isso gera medo. E nesse momento, você parou de praticar o auto-amor com você. Então, eu conto muito aqui da minha experiência para trazer a autoconfiança para a minha vida, e parar de me comparar. Quando eu entrei nesse processo de autodesenvolvimento, eu era uma pessoa totalmente insegura, com medo, dependente da opinião das outras pessoas. Só que eu estava inconsciente. Eu não sabia que eu tinha esses medos. Eu não sabia que eu era insegura. Eu achava até que eu era muito segura. Que eu era muito determinada. E eu era. Só que era algo fora. Era uma determinação fora, não algo que vinha de dentro de mim. Então, quando eu entrei nesse processo de autodesenvolvimento, de me conhecer, eu me tornei consciente de todas as minhas inseguranças que eu tinha. E uma das minhas inseguranças era exatamente essa. Comparação. E é o ego que faz isso, faz com que a gente se compare. Quando eu entendi, me tornei consciente, eu automaticamente, eu parei de me comparar. E sabe o que eu fiz? Eu conto muito aqui no meu canal. Eu arranquei todos os cabos de energia das televisões que eu tinha em casa. Simplesmente, eu parei de assistir televisão. Eu parei de entrar no Facebook. E algumas pessoas até me julgaram na época. Pessoas próximas, né? Pai, mãe, pessoas que estão muito próximas da gente. Não entendem muitas vezes. Por que você para de assistir televisão? Não te chamam de alienado. Ah, você é alienado. Não. Você está se curando. Você está curando a tua insegurança. Porque se você ainda não está consciente do que te deixa inseguro, e que te impede de ser feliz, quando você desliga cabos de televisões, quando você escolhe o que você quer assistir na internet, quando você vai lá e escolhe o que você quer assistir, você começa o seu processo de cura. E quando você entra nesse processo de cura, você encontra a paz. E aí sim você é feliz. Felicidade está relacionada a paz. A paz de espírito. Quando você está focado no teu centro, aí sim você está feliz. Não pense que felicidade é estar postando uma foto aqui, outra ali, uma roupa nova aqui, um carro novo. Não. Não é isso. Felicidade é o centro. O teu centro. O que é o centro? O centro do teu amor. O centro do teu coração. Quando você está aqui e se sente bem com você. Quando você está em paz aqui. Quando você não está pensando só com a cabeça. Você está também com o seu coração. Cabeça e coração conectados. Aí você está em paz. E aí sim você vive a felicidade. Então descubra hoje o que te deixa inseguro. Se torne consciente. A mudança acontece quando você se torna consciente. Consciente de quem você é. Consciente dos teus medos. Das tuas inseguranças. E quando você se torna consciente. Você muda. Porque você só muda aquilo que você entende. Aquilo que você sabe. Aquilo que você não sabe. Aquilo que não está consciente. Não tem como mudar. Se você gostou aqui desse vídeo. Deixe o teu like. Parabéns por ter ficado comigo aqui até o final. Deixe o teu comentário. Deixe a sua pergunta para que eu responda aí. Nos próximos vídeos. Dá um like. Compartilhe com seus amigos. Aquelas pessoas que você sabe. Que precisam encontrar o seu centro também. Entrar em contato com o seu centro. O centro. O amor. Com o seu coração. Pessoas que estão estressadas. Que precisam se tornar consciente. De quem elas são. Para encontrar a paz. Então compartilhe com elas também. E deixe aí o seu comentário. E até o nosso próximo encontro.